E aí pessoal, muito bem-vindo ao canal de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou o Bruno, eu sou técnico em Saúde e Segurança do Trabalho, sou engenheiro e sou bacharel em Direito. E eu vou colocar no canal aqui uma série de vídeos, de dicas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, onde a intenção é dar mais subsídio para vocês, principalmente nas questões relacionadas à E-Social. Eu tenho algumas dúvidas que têm surgido nos meus grupos de saúde e segurança, sobre vários temas voltados em saúde e segurança e social. Como muita gente sabe, muitos profissionais da área sabem que a partir de janeiro agora as multas relacionadas à saúde e segurança vão começar a ser aplicadas. Então está todo mundo correndo para tentar enviar os arquivos, os três principais arquivos ali, o 2210, 2220 e 2240. Inclusive, caso você queira que eu explique o que é enviado em cada arquivo, o que tem que ser preenchido, deixe aqui nos comentários, fazendo esse pedido aí, que eu faça um vídeo específico de cada arquivo do E-Social de saúde e segurança, beleza? Bom, se inscreve no canal, deixa teu like, porque com certeza esse conteúdo vai te agregar bastante no seu dia a dia na empresa, na sua consultoria aí. E a ideia é a gente trocar informação, trocar conhecimento em conjunto, beleza? Também vou deixar o grupo de E-Social aqui nos comentários, tá? Para vocês entrarem, não tem custo nenhum para vocês entrarem e fazer aquele networking ali com outros profissionais da área. Tem técnicos de segurança, tem engenheiros, tem contadores. Então, muita dúvida de saúde e segurança eu vou dar nesse canal, beleza? Uma das perguntas que tem surgido bastante no grupo que eu participo, com outros profissionais da área, é a seguinte pergunta, tá? Coloquei aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Exame periódico dos funcionários. Quem paga? Para quem é técnico de segurança, para quem é engenheiro de segurança, é uma pergunta que com certeza é uma coisa muito comum de responder, não tem nenhuma dúvida, mas a ideia nesse canal é dar conhecimento, dar subsídio para todos os profissionais que de alguma forma se envolvem no saúde e segurança. Então, vai ter perguntas mais simples e perguntas mais complexas, tá? O entendimento da grande jurisprudência, e eu vou chegar lá e explicar por que eu estou falando disso, é que todo o custo de saúde ocupacional de exames, tá? A gente vai ter o exame ali de, o exame periódico, o exame admissional, o exame demissional, tá? O exame de mudança de risco, né? Que mudou ali a nomenclatura, que era o troca de função, agora a mudança de risco. Todos esses custos de exame faz parte do custo do empregador. O empregado não pode, de forma alguma, arcar com nenhum custo. Seja com avaliação clínica, seja com exames complementares, esse custo faz parte do risco do negócio, digamos assim, da empresa. A empresa vem carcar, tá? E tem um entendimento dos tribunais que, inclusive o custo de deslocamento também pode ser cobrado, que também, caso o empregado seja de folga, essas horas podem ser pagas por funcionários por funcionários de folga num dia, e a empresa pede que esse funcionário vá até uma determinada clínica, realize um exame, e nesse período o funcionário pode ser ali, pode receber aquelas horas complementares, por estar em deslocamento até a clínica, às vezes demora uma hora, uma hora e meia, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer raixis, tem que fazer espirometria, exame auditivo, então às vezes demora uma hora, duas horas, um exame, pega um local que tem muito trabalhador fazendo exame, uma clínica grande, pode demorar bastante, então fica ali uma, duas horas realizando os exames. Então todo o custo do ASO, tá? Todo o custo do ASO é do empregador, o empregado não pode arcar com esse custo, beleza? Essa é uma dúvida recorrente, que as pessoas estão querendo se informar mais agora, em virtude do envio do 2220, que é o arquivo de, o PCMSO basicamente, tá? Que vai complementar ali os exames ocupacionais dentro do PPP, né? Vai que o E-Social, ele começa a enviar o PPP de forma digital, então o 2240, o 2220, o 2210, fazem parte dessa composição do PPP. E o 2220, que a gente está falando sobre o ASO, né? Vai ser enviado através dos exames ocupacionais, tá? Então você tem que enviar o 2220. E esse custo não é do funcionário. Se você está correndo agora para fazer os exames, porque tem que enviar o PPP social para não ser multado, meu amigo, esse custo é de você empregador. Você emprega um funcionário, CLT, você tem que pagar o exame, beleza? Essa era a dica. Um abraço e até mais!